Olá galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Nico VTR e hoje estamos aqui na cidade de Erval o Velho, isso daqui é a praça da cidade e hoje vamos ver como é que se chega no Alag, o famoso Alag só não pode ir lá lamber o palanque, beleza? isso aí não é coisa de gente direita fazer segundo mapa é pra cá e tá chovendo pra lá no lugar que eu tava agora há pouco também tava chovendo a gente chegou aqui com chuva, mas só foi uma garoinha bem de Buenas ah, tem umas ruas boas aqui a cidade segundo mapa é pra cá né, então vamos lá 7km de estrada de chão lá tem uma barragem também partiu Alag vai ter que ser o rolê solo hoje, afinal de contas é dia de semana todos os meus dois inscritos que acompanham o canal estão trabalhando daqui da cidade né não sei se eu tenho mais inscritos do que os dois mas vamos lá, chegou a estrada de chão do jeito que a gente gosta só não dá de ficar atrás dos outros comendo poeira não é legal não vai agora e agora me complicou a vida aqui não sei pra que lado que é a estrada se dividiu em duas era pra ser reto o negócio localização ah, peguei a estrada certa se eu peguei a direita é a direita e depois lá na frente pra esquerda onde é que o mapa tá dizendo que eu tô tá dizendo que eu tô lá do lado da BR ah, agora deu certo que eu tô lá do lado da BR tem uma paisagem bonita lá na frente eu pego a esquerda olha a garça lá olha a garça lá cuidado animais na pista rapaziada nem falei pra vocês aí já deixa o joinha e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito olha Olha o que que a gente achou aqui, mas o que temos aqui? Temos uma espécie de cachoeirinha, só vai rapidinho ali e ver o que que é e como é. Já já a gente volta. O que temos aqui? Um lugarzinho bem bonito, muito bonito, gostei. Vou voltar aqui depois, olha a laje de pedra aí, ali um lugarzinho bom para tomar banho de rio, alimentais sanguessugas. Ainda mais devagar que eu não conheço o trecho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pega a esquerda Alagat Alagat Opa, achamos outra cachoeira E depois a gente vê Um lugarzinho muito maneiro também E depois a gente vê Vixe, e agora? Agora eu estou perdido, mas vamos apostar na esquerda É bem aqui, encontramos o alagado O alag do Erdoval do Oeste Erdoval do Oeste não, Erdoval velho Shows E agora, onde é que entra nesse lugar aí? Então são terrenos na beira do lago As pessoas que moram na beira do lago Eu pensei que tinha acesso para os plebeus também Mas pelo jeito é só para a burguesia Vamos ver se a gente acha um cantinho aí para entrar Só que falta que está sem gasolina aí, ó Se quiser rir Tá me dando falha Recanto dos pássaros Não, estou terreno privado, velho E aí E aí Mas é um lugar muito bonito É rapaziada Não, não achamos a entrada do alag Mas encontramos o alag Aqui é o sítio do Halseixas Tava escrito ali Halseixas Bom, rapaziada É isso aí Chegamos no alag Vou tentar encontrar como entrar nele Mas já vai deixando o joinha E se inscrevendo aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito, beleza? Diz aí para nós Se você já conheceu o alag do Erdoval velho Um grande abraço Fique com Deus Valeu Fui! Fique com Deus